O caso de violência chamou a atenção da população da cidade de Timbaúba dos Batistas, cidade bem próxima aqui a Caicó, quando um garoto de apenas 13 anos de idade quase foi estrangulado, isso mesmo, estrangulado por uma ação covarde de uma pessoa da cidade de Timbaúba dos Batistas, segundo a mãe, o acusado identificado como Railson, dona Reilta, Carla da Silva é mãe do garoto Antônio de 12 anos. Dona Reilta, como é que aconteceu isso realmente? Eu estou sabendo, ele estava brincando com o seu filho, meu filho estava brincando com o enteado dele, então depois chegou a filhinha dele, pequena, e entrou na briga e meu filho apenas fez assim, disse que se ela fizesse um sei o que lá, uma coisa de criança, dava uma estapa nela, então de repente ela foi para casa e ele veio, meu filho estava sentado, ele pediu a mão dele, levantou ele, quando ele se levantou, ele pegou com a mão dele, pegou no peito do meu filho, levantou para cima e todo mundo ficava, quem estava lá, as crianças tinham outras pessoas, só que não querem se comprometer a ser testemunha, levantou ele para cima, estrangulando, tentando matar ele estrangulado, a dor foi tão grande que ele se urinou lá na hora, aí depois ele saiu, aí a polícia chegando, a polícia pegou meu filho, levou meu filho para onde ele fica, para me trabalhar, que eu sou o pai e a mãe dentro de casa, eu não sou uma pessoa vagabunda, trabalho para sentar meus filhos, então eu saio para Caicó para trabalhar e deixei lá com minha irmã. No momento da situação lá, a polícia sequer chamou, pegou lá o Raílson, conduziu para a delegacia lá? Não, ele não conduziu, apenas ele pegou o meu filho, a viatura pegou meu filho, passou na casa dele, eu fiquei sabendo, então disseram assim, não fizesse isso, Raílson, não fizesse isso, porque esperasse eu chegar em casa, ou então desse para o conselho tutelar, para o conselho conversar comigo, então ele não teve atitude de pai, isso tentar matar uma criança, que esperasse eu chegar em casa para conversar comigo, não tentar matar meu filho, porque eu saio de casa para sobreviver, lá em Timbala não tem emprego, mas quem bordo eu não bordo, então eu venho tentar a minha vida trabalhando aqui, para sustentar a minha casa, para mim não estar pedindo nada a ninguém, e depois de tudo isso, que a viatura pegou meu filho e foi deixando a casa da minha irmã, ele ainda foi lá invadir a casa da minha irmã para pegar meu filho. Depois disso tudo ele tentou pegar seu filho ainda? Foi, hoje meu filho podia estar enterrado, só por agora eu vou dizer, eu acho que é porque ele acha, porque assim ele tem pai, mas só que como eu não convivo com o pai dele, ele achou assim, não vou fazer, que vai ficar por isso, mas não vai não, porque ele tem mãe, ele tem mãe. E ele pegou no pescoço do seu filho de 12 anos, levantou pelo pescoço, e o seu filho sentiu, claro, dor, que chegou a se urinar? Foi, chegou a se urinar, chegou a se urinar na hora. Coisa, não, fato, uma ação covarde realmente, esse fato registrado aí na cidade de Timbaúba dos Batistas. É, Timbaúba dos Batistas. A senhora quer providência nesse caso, quer justiça? É, eu quero assim que a justiça procure ele para dar conselho, porque como ele é pai, mas eu acho que ele não está sabendo o que é um pai. Para aconselhar ele que não faça mais isso, pronto, o que eu quero é isso. Aí ele não teve atitude, nem devia me procurar, esperei ontem, isso o caso foi no dia 9, meu dia e pouco, e esperei ontê-lo na minha casa, até quase 9 horas, e ele não me procurou, porque se ele tivesse vindo me procurar, para ter conversado comigo, talvez não tivesse acertado, eu não tivesse vindo procurar aqui, vindo para Caicó, procurar a justiça. Mas todo mundo em Timbaúba dos Batistas, eu não sabia que o povo não gostava dele. Agora ia receber gente na minha casa, recebi gente na minha casa muito revoltada, que ele não era para ter feito isso, e teve esperado eu ter chegado em casa, para vir conversar comigo, mas não ter feito isso. Muito bem, Thayda, a Reilta Carla da Silva, mãe aí do... ela preencheu um boletim de ocorrência na Delegacia da Polícia Civil, e esse Raílson lá, ele trabalha em que lá, ele vive de que lá? Que eu saiba, ele não trabalha, que eu saiba, ele não trabalha. Eu não vejo ele trabalhando, que eu saiba quem trabalha é a mulher dele, que ela aborda, mas ele eu não vejo ele trabalhando, não. Com a palavra justiça, nesse caso registrado, portanto, na cidade de Timbaúba, dos Batistas, um garoto de apenas 12 anos de idade, por pouco não foi morto, por estrangulamento no pescoço, por essa pessoa acusada, o Raílson, simplesmente por causa de uma discussão, envolvendo duas crianças, e aí a pessoa adulta usou da violência contra esse garoto de 12 anos de idade. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.